Fala galera para mais um vídeo aqui no canal, estou aqui para mais um vídeo de Roblox e hoje a gente vai estar jogando né esse jogo aqui de novo, como é, vou nascer, ok, eu parei aqui, ok agora a gente vai abrir os patches né que eu disse no último vídeo só que primeiro a gente tem que conseguir mais dinheiro, a última vez que eu tava aqui eu tava com 500 milhões se eu não me engano agora eu tô com 1 milhão, vamos ver se a gente consegue, oh eu tô aqui, sério, meu espécie ainda não mudou, porque né, não mudou isso, me lavo pra cá, agora, ó, acho que agora eu consigo, é, agora eu consigo mesmo mas ok, esse daqui é o melhor jeito de abrir isso daqui, meu olho, vai, tá doendo, você só fica aqui no topo, você espera acabar, você desce e tem que você ganhar muito dinheiro o melhor jeito é assim, deixa eu colocar um código aqui para eu conseguir mais dinheiro, cadê, cadê, me dá, alugar, cadê, eu não sei onde que é eu não sei onde que é não, aqui não não, isso eu tenho que sair daqui ok, então eu vou ter que voltar aqui, agora eu vou poder pegar as moedas, caraca, eu consegui 400 milhões, não vou fazer isso aí de novo, mas só tentar não morrer ó, isso, mano, é muito dinheiro oh isso é louco, mano eu consegui um booster, que me dá, vezes, mais, tipo, o dobro disso daqui do que eu tô ganhando aqui é é, isso deve fazer sentido ok, tô quase com 2 bilhões, porque eu sou muito bom tô brincando ok, agora eu tô, agora eu vou conseguir não isso é louco, como não agora não agora não quase mas ainda não agora não agora não, ok, esse aqui tem que ser o último vai isso aqui ai finalmente velho agora tem que mudar a tela no fim nossa meu deus no 25 nossa você quer me matar velho ok, ó hora de abrir os patch e ver se a gente ganha algo bom porque, sério eu preciso eu preciso de patches melhores que isso daqui 16 mil e isso aí não é bom, velho se vocês quiserem me adicionar, eu tiro uns patch aqui esses patch aqui que eu não vou, que eu vou pegar aqui e não vou precisar me adicionando no roblox meu nome vai tá nos comentários e na descrição se você quiser me adicionar aí quando eu entrar aqui e for gravar você vai, entra eu posso tirar uns patch vou tirar esses patch daqui pra eu conseguir esses novos aqui ok esse aqui de 500 milhões é, pode ser então eu vou abrir ele 4 vezes nossa eu juro, se eu pegar coisa ruim eu vou chorar qual que é esse? esse aí é o de 43% ok ok melhor do que nada melhor do que nada ok eu não sei se isso daí é bom não é não porque esse aí é o pior ali ok vamos fazer esse esse daqui esse daqui vai dar certo eita meu amigo é o melhor? sério? não é o melhor ok esse então por favor por favor me dá algo bom eu não peguei 2 bilhões pra nada né você tá brincando porque eu posso comprar isso haha por favor por favor mano claro 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 nossa vamos fazer esse daqui por que não né posso conseguir algo bom dele? absolutamente não vale a pena? não mas eu vou fazer de qualquer jeito no outro ok tentar de novo raro ok pelo menos é raro ok outro desse eu não quero você não sei quantas vezes eu vou ter que pegar pra você até você perceber que eu não quero você ok eu não sei o que que é isso mas eu não quero outro raro que eu não quero vai não mano eu não quero isso cancelei eita ele me mandou algo eu tava abrindo o prédio eu nem percebi aqui nossa deus vai quanto tempo eu vou ter que ficar aqui abrindo isso daqui até pra ser eu só quero um pet eu só quero um pet sério um pet bom não quero esse estúpido bat não vai ai lá vai ok que que é isso é um básico também então eu não faço nenhuma diferença e ainda é um básico e eu não quero ele outro disso provavelmente é o pior que tem aqui mano eu quase abri 35 regs velho ok hoje eu só pegar o melhor pet ok não vai só pegar um pet melhor não sério sério pra ver isso aqui tudo pra não pegar um pet melhor sério é sério mesmo não provavelmente provavelmente nem me dá sorte vai 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 esse pet aqui não vai não vamos ver se vai me dar sorte não só ver né porque eu sei que não vai dar agora eu tenho que voltar eu tenho que voltar lá pros não sério não não desisto eu vou fazer isso aí o próximo vídeo então eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa esse like e se inscreve no canal se você não é inscrito até o próximo vídeo falou e fui tchau